Meu futuro? Eu estou plantando todos os dias. Sabia que neste ano, aqui no Rio Grande do Sul, vamos colher a maior safra de grãos da nossa história? É uma grande conquista, resultado do trabalho dos gaúchos e de investimentos em tecnologia. Para escoar a produção é preciso boas estradas. E boas estradas precisam de recursos públicos e de parcerias com o setor privado. Não é tarefa fácil, mas tem que ser feito. Por isso, o governo do Estado está enfrentando a crise nas finanças públicas, cortando gastos, renegociando a dívida com a União e modernizando o Estado. O objetivo é voltar a investir na infraestrutura necessária ao desenvolvimento econômico. E para que grandes safras como essa se repitam, qual é o nome do seu futuro? O meu é Rio Grande do Sul. Governo do Estado. Todos pelo Rio Grande.